Hoje eu vou comer asquenga, eu quero comer asquenga Quebra o coco, ai que delícia, hoje eu vou comer asquenga Eu quero comer asquenga, até o vovô tá bebendo com as bichas No sítio do meu avô, me levar a minha mina Lá tem uma plantação de coco, que é uma delícia No sítio do meu avô, me levar a minha mina Lá tem uma plantação de coco, que é uma delícia Quebra o coco, joga na pedra, fecha só as duas quengas Quebra o coco, ai que gostoso, eu vou fazer de novo Quebra o coco, joga na pedra, fecha só as duas quengas Quebra o coco, ai que gostoso, eu vou fazer de novo Hoje eu vou comer asquenga, eu quero comer asquenga Até o vovô tá bebendo com as bichas No sítio do meu avô, fui levar a minha mina Lá tem uma plantação de coco, que é uma delícia No sítio do meu avô, fui levar a minha mina Lá tem uma plantação de coco, que é uma delícia Quebra o coco, joga na pedra, fecha só as duas quengas Quebra o coco, ai que gostoso, eu vou fazer de novo Quebra o coco, joga na pedra, fecha só as duas quengas Quebra o coco, ai que gostoso, eu vou fazer de novo Hoje eu vou comer asquenga, eu quero comer asquenga Quebra o coco, ai que delícia Hoje eu vou comer asquenga, eu quero comer asquenga Até o vovô tá bebendo Hoje eu vou comer asquenga, eu quero comer asquenga Quebra o coco, ai que delícia Hoje eu vou comer asquenga, eu quero comer asquenga Até o vovô tá bebendo com as bichas Hoje eu vou comer asquenga, eu quero comer asquenga É muito bom, ai que delícia Hoje eu vou comer asquenga, eu quero comer asquenga Eu vou comer asquenga, eu quero comer asquenga Até o vovô tá bebendo com asquenga Obrigado.